I'm gonna try it out Galera, esse modpack é um modpack Pra sobrevivência, onde eu adicionei Alguns mods, é, que vai deixar Assim, o modo sobrevivência um pouquinho Um pouquinho, assim, muito mais difícil, extremamente Mais difícil, e também, galera Adicionei alguns mods que vai, tipo Assim, melhorar, assim, a parte de redstone Beleza? E também alguns mods Que vai melhorar a parte de pvp Então, lógico que vai ser pvp Com os mobs, porque caramba Vai ter muito mobs aqui pra você matar E o seguinte, galera, olha só Estamos aqui dentro dessa mini fortaleza Que eu fiz, ok? É o seguinte Esse mapa e o modpack Eu vou deixar para download Pra vocês na descrição, no próximo Episódio, se vocês curtirem Mesmo a série, galera, sim Galera, vamos tentar pegar mil likes E mil compartilhamentos nesse vídeo, beleza? Bom, galera, é O vídeo anterior, não esse vídeo O penúltimo vídeo desse canal, galera, a gente conseguiu Atingir 950 Likes em menos De um dia, sabe o que é isso? 950 likes em menos de um dia E mais de 600 compartilhamentos Então, galera, por quê? Porque vocês são foda Vocês são foda pra caramba Então, galera, você pode compartilhar aí É... No Facebook, no Twitter É... No Snapchat No... É... No Whats também Qualquer lugar, galera Qualquer plataforma Você pode compartilhar, beleza? É... Você pode ver aí na parte de baixo do YouTube Ele tem uma parte pra você compartilhar Se você não tiver essa parte pra compartilhar Você pode entrar lá no Facebook No Twitter e etc E compartilhar Só mandar o link do canal Ou desse vídeo, beleza? Então, galera, é nóis Bom, no segundo episódio Se esse vídeo for bem avaliado Bem compartilhado Eu vou continuar a série, beleza? Eu vi... Eu vou deixar aqui Esse mapa pra download Pra vocês Porque nós iremos começar a série juntos Sim, galera Vocês vão jogar comigo aqui É... Olha... Vocês podem ver Que ali atrás tem algumas construções Algumas fortalezas, beleza? É... É um mod que adiciona Esses tipos de coisas, beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês Mais ou menos como é que vai funcionar A série, beleza? Deixa eu voltar aqui pra visão normal Ah, galera E... Deixa eu voltar aqui primeiro Pra visão normal Olha só Vocês vão começar nesse mundo Vão começar assim Mais ou menos como eu, beleza? Vocês vão spawnar aqui dentro Dentro dessa fortaleza Aqui tem uma fonte de água infinita Que eu fiz aqui, ó Pra deixar pra gente, beleza? Pra gente fazer plantação e etc e tal Bom Se você quiser sair pra fora Pra minerar Pra pegar madeira Tanto faz Só que eu... É... Vou prevenir vocês Está cheio de zumbis lá fora, galera Está lotado de zumbis Então, caramba É... Chega um e aparece dois Você mata dois e aparece dez Então é mais ou menos assim Então você tem que ficar muito mais forte Pra você poder sair lá fora, beleza? Então O que vai ter dentro do baú, galera? Vai ter esses poucos itens aqui Pra você começar, beleza? Então É... Pra comida Você já pode fazer plantação Você vai ter um pouquinho de comida pronta Já pra você não Acabar falecendo logo do início, beleza? E aqui você vai ter um baú Você vai ter uma fornalha Você vai ter uma workbench E você vai ter uma cama, certo? E uma mesinha aqui pra você lanchar Bom, aqui é a parte de cima Eu fiz essa parte de cima aqui Pra vocês verem mais ou menos Como é que está ali fora, beleza? Olha só Ó Tem construções épicas ali Tem bastante coisa Olha só Olha esses zumbis ali Está vendo? Os zumbis ali E galera Cada um que chega Se você matar Vai aparecer mais dois Se você matar Aparece quatro E é muito complicado Então Pra você sair lá fora Pra pegar alguns itens Algumas coisas do gênero Você tem que ficar muito Mas muito forte mesmo, beleza? Olha só No total, galera São um total de 16 mods Mais cinco texturas diferentes E mais os shaders, beleza? No próximo episódio Se esse vídeo for bem avaliado Eu vou deixar tudo Para vocês fazerem o download Para vocês iniciarem a série comigo Porque o próximo episódio Dessa série Será realmente O início da série Isso aqui é só uma apresentação Pra vocês avaliarem Se vocês vão querer ver essa série no canal Galera Essa série vai ser épica, beleza? Muito, 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 muito épica, beleza? Olha só Que bacana Olha só Os zumbis já estão querendo vir pra cá E bom Se vocês caminharem mais Quanto mais vocês foram andando No mundo infinito Mais construções vão gerando E bom Dentro dessas construções Tem um baú Onde pode dropar comida Você destrói na verdade O baú Ele dropa comida Armas, munição e etc Beleza? Tem bastante armas, tá? Então Eu não vou dar muito spoiler De todos os mods Que tem aqui, beleza? Tem mods de decoração também Porque caramba É muito legal também Você decorar o Minecraft Da sua casa e etc Muito bacana mesmo Então galera Vamos Bater o recorde de like Nesse vídeo, beleza? Opa Eu não voltei pra visão normal? O que foi isso, Gueto? Galera Vamos bater O recorde de like Nesse vídeo aqui E vamos bater O recorde de compartilhamento Vai ser muito complicado Bater o recorde de compartilhamento Porque teve um vídeo Que a gente tivemos Mil e quinhentos Compartilhamento Eu acho que vai ser muito complicado Bater essa meta Mas Quem sabe um dia a gente consegue, né? Mas galera Um abraço pra todo mundo Espero que vocês curtam, beleza? O modpack está muito incrível mesmo E galera O que é mais importante Eu fiquei testando Várias e várias horas Várias e várias horas Acho que já estou há uns dois dias Mais ou menos testando Assim, colocando Tirando mods E galera Esse modpack não crasha Então é um modpack Quase que perfeito, beleza? A não ser que eu coloque Algum item aí Crash algum dia Mas por enquanto Ele não crashou E está rodando lisinho E se você tem um celular Que seja ruim Não seja tão bom O que você pode fazer? Você pode retirar alguns mods Desabilitar alguns mods E jogar com metade Ou com um ou dois mods Pelo menos um mod Que adiciona as fortalezas E os mobs Aí fora, beleza? Então que já deixaria O survival Bem mais complicado E também seria bem legal Mas se você tiver Um celular bom Assim mais ou menos Igual o meu Você pode jogar esse modpack Não precisa ser igual o meu Pode ser um pouco inferior Que já dá pra jogar Esse modpack, beleza? Então, galera Um abraço pra todo mundo Espero que vocês tenham curtido E galera Eu vou deixar um aplicativo Aí na descrição Que ajuda a melhorar Um pouquinho a performance Do seu jogo, beleza? Então é só você passar Aí no link E dar uma olhada Ali na descrição Vai ter um link Que vai ter um aplicativo Que vai ajudar A melhorar A performance dos jogos Beleza? Um abraço pra todo mundo Estou indo nessa Falou, galera! Tchau Tchau